Música Começamos a edição de hoje indo até a cidade de Botelhos, que fica no sul de Minas, pertinho de Poços de Caldas. A nossa equipe esteve na região, que é montanhosa, para acompanhar como anda a colheita de café. O produtor, ele adotou o esqueletamento para aumentar a produtividade na lavoura. O segredo foi ter um acompanhamento técnico de uma cooperativa e o resultado é surpreendente. Após a safra de 2018-2019, o Júlio esqueletou pela primeira vez toda a sua lavoura de café da variedade Mundo Novo, que fica na fazenda Bom Jesus, em Botelhos. A lavoura de 27 hectares tem 40 anos. Eu gostei, foi muito bom. O pé de café reforçou muito, tanto é que a produção tem uma produção boa, é uma previsão de 40 sacos por hectare. E ela conseguiu passar a seca muito bem. Está bonito os pés de café, estão com uma carga boa. O produtor fala que após a assistência da Copama, a rentabilidade dos grãos aumentou por hectare. Este ano, a expectativa é de mais de mil sacas colhidas. O manejo que o Tiago vem ajudando, a cooperativa tem um leque bem grande de produtos, e ele consegue passar os melhores produtos para que seja melhor para a lavoura. É como o Tiago, consultor técnico de vendas da Copama, define a confiança do produtor à empresa. Um trabalho que já é feito há seis anos. Então, a gente começou, em primeiro lugar, adequando aos manejos de poda, que as lavouras já vinham mais velhas, as lavouras mais cansadas. E o portfólio que a gente tem dentro da cooperativa contribui para esse ajuste. E eu fico contente, porque tudo que foi implantado, a lavoura respondeu muito bem. Está aí a prova, para todos verem aí o tamanho da carga que está esse ano. Botelhos fica a mil metros de altitude, acima do nível do mar, com áreas atingindo 1.300 metros. O município se caracteriza pelas áreas montanhosas, o caso da lavoura do julho. Por isso, por aqui, a panha é semi-mecanizada. É com as maquininhas. Ela consegue fazer uma boa colheta e com a rapidez. No dia em que fizemos a reportagem, havia chovido muito durante a madrugada por toda a região. O terreiro de café amanheceu assim. A preocupação logo vem à cabeça do cafeicultor. Nessa época, vai atrasar a colheita e o café vai frondar e vai querer abotoar, abrir flor. Então, se ela fosse para o mês de setembro, seria mais benéfica. O trabalho por aqui é em família, do terreiro ao secador. Chega a época de colheita e o café sai lá do terreiro da Fazenda Bom Jesus, que pertence ao seu Gilberto, pai do Júlio, e vem aqui para o secador da Fazenda das Paineiras, que pertence ao Fernando, que é irmão do seu Gilberto. Aos 80 anos, ele que é o responsável por trazer o grão para cá. Seu Gilberto, o senhor pensa em parar com esse serviço? Não, não penso em parar, não. Enquanto eu puder mexer, eu vou mexer. Porque eu acho que parar é pior, né? A gente tem que movimentar e fazer o quanto pode. O Júlio já falou para mim, parar de mexer. Eu falei, não, deixa o que eu puder fazer, eu vou fazer. Enquanto eu puder, eu vou fazer. E qual que é o sentimento de realizar esse trabalho todo ano? Ah, é bom demais, né? Para mim, é uma diversão até. Uma academia, né, que a gente faz. Para mim, eu mexo não é só com café, é com tudo.